A Kelly e o marido adoram viajar. As últimas fotos foram em janeiro, no Rio. E mesmo não sabendo quando terminam as restrições por causa do coronavírus, eles já compraram um pacote para o Nordeste. Aproveitaram os descontos de uma nova modalidade de venda por antecedência. É um bilhete-viagem, na verdade, que chama. E a gente pode viajar até abril de 2021. E como está agora esse período dessa pandemia, então a gente não precisa ter a data marcada. No caso da Kelly, os sete dias no Nordeste saíram cerca de R$ 1.500 mais barato. Os descontos são uma saída encontrada pelas agências de viagens para não ficarem com um orçamento tão comprometido nesse período de pandemia. Na verdade, ela tem quatro opções. Ela vai ter praia ou frio. Então, são Gramado, Curitiba, Foz do Iguaçu, ou então praia, que são praticamente o Nordeste inteiro ali. E duas opções de períodos. Ou quatro dias, um bate-volta, um pacote mais curto, mais econômico. Ou sete dias, que geralmente as pessoas preferem essa opção. Quando quiser viajar, o cliente tem que avisar com antecedência, de 40 a 60 dias, pra que a agência de viagens consiga organizar tudo. Isso vai garantir a ele que ele tenha acesso nesse hotel. Pode ser um hotel que ele já conheça, não tenha nada naquele período. Mas a gente vai oferecer pra ele mais três, quatro, cinco opções de hotéis compatíveis, no mesmo padrão, três ou quatro estrelas, que vão atender a necessidade dele. Dá oportunidade pra que nós organizamos direitinho, né? Até a data que a gente possa ir e a data e o lugar que a gente quer conhecer. Essa é mais uma estratégia pra movimentar o comércio em tempos de coronavírus. É uma ajuda para que o empresário consiga um dinheiro e mantenha o negócio. Para os consumidores, uma oportunidade de economizar. E tem de tudo, além dos pacotes de viagem. Tem promoção em bares, restaurantes e até clínicas de estética. A Adriana criou pacotes de vários tratamentos, com descontos de até 70%. A depilação a laser é com 50% de desconto. Nós temos a drenagem que está com 70% de desconto. A sessão está saindo de 200 por 60 reais. Nós temos tratamentos como limpeza de pele, que está com 40% de desconto. Ela reforça as vantagens para a economia dos clientes e para que as empresas sobrevivam. A gente não sabe quanto tempo vai demorar essa paralisação para ela acabar. Então a gente está determinando que assim que for encerrado, os clientes podem estar entrando em contato e estar agendando os horários de acordo com a disponibilidade das nossas agendas também.